O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui na divisão de esporte e tá aí né, a tabela dos campeonatos municipal da primeira, segunda e terceira divisão Na segunda divisão o campeonato já tá afunilando aí e uma notícia triste aí né, mas que tem que ser dada pro campeonato que é o seguinte os times que caíram pra terceira divisão, times de tradições que é o Esporte Clube Juquitiba, o Meandros, Nova Origem, Fanáticos foram os times que caíram para a terceira divisão então Fanáticos, Nova Origem, Meandros e o que chamou a atenção é o Esporte Clube Juquitiba o time mais tradicional aí dos campeonatos, o time mais antigo que caiu para a terceira divisão sendo assim, pode ser o seu último jogo, provavelmente esse time que é só arrastado e carregado aí pelo bicudo onde passou diversos jogadores, pode ser o fim do Esporte Clube Juquitiba ele ainda resistiu quando caiu da primeira divisão para a segunda mas agora a terceira, aí eu vou te falar, pode ter sido a pá de cal tô ao lado aqui do Alex, Alex, tudo bem? Alex do Esporte? Oi, tudo bem, bom dia Guto, tô tranquilo? Triste notícia nessa segunda-feira, né Alex? Pô cara, eu vou falar pra você Guto, a gente que assiste, tipo assim, até me arrepia, sabe, por falar a gente sabe que o bicudo hoje foi, porra, é um guerreiro é um guerreiro e hoje um time, né cara, que teve Marquinho Damazine e a gente que sempre esteve junto com o pessoal aí cara, ontem eu recebi a notícia, cara, e vou falar pra você, cara até eu tava com uns amigos meus lá porra mano, até a hora que eu parei e fiquei em choque, cara porque, cara, eu, tipo assim, eu me emociono muito, cara porque, em outra, dentro de uma sequência você pega a primeira divisão, meu, depois desce pra segunda e agora a terceira pra quem realmente respirou o campo, aquele terrão lá e jogou com as maiores estrelas aqui desde Jogitiba pô, a gente foi extra campeão, pô, nesse time cara, assim, eu sou torcedor do esporte coração, cara, fanático, isso aí todo mundo sabe até você sabe disso, todo mundo sabe sim, a gente começou lá, né porque é uma paixão da gente, cara que, infelizmente, essa é uma realidade hoje do futebol de Jogitiba, cara infelizmente, tomara, né que o Bicuda aí, com alguns aí que realmente gostam do time que retome essa terceira pra tentar voltar a primeira, porque não é fácil segunda divisão é difícil, cara e agora tem que tentar isso aí da cinza aí pra colocar o esporte na primeira de novo, ali, cara o Alex, a gente que chegou a ser hexacampeão só municipal, fora os outros campeonatos que a gente ganhava aleatório aí e por a região afora aí é uma segunda-feira triste, né cara, eu vou falar pra você eu acho que pra quem jogou isso aí não é demagogia não, cara isso é uma verdade de quem realmente respirou o esporte eu acho que hoje, se o Marquinho Damazzini ele não receber essa notícia você pode ter certeza que ele tá chorando, cara você tá entendendo? e, cara, pra gente é muito difícil uma coisa que a gente respirou esse time de tradição como o 15 foi um dos também líderes aqui foi um rival da gente mas a gente ficou super sentido, né um dos que, né levantou o time foi o seu estércio machado você vê, cara e hoje ele não existe mais tomara que não esteja o mesmo fim é, mas é bem difícil o primeiro contato que você teve com o Bicuda aí é de 10 anos não, cara no ano passado a gente conversou aqui e falou, Alex é o jogo da nossa vida eu falei, mano se você se classifica você também ainda mantém vocês iam pra umas quarta de finais se perder, cai aí ele muito emocionado vamos fazer o que você vê a realidade de hoje um time nessa tradição um dos melhores times que existiu de todos os tempos você pode chegar em qualquer lugar e começar a ver o passado mano, você fala do esporte dessas feras que teve então, infelizmente, cara é uma grande pena o contato que você teve com o Bicuda aí o que você acha? que ele vai ter energia vai ter força pra tocar ou você acha que realmente vai encerrar as atividades? ele esteve aqui, cara você esteve aqui hoje de manhã muito frustrado, cara muito triste porque ele é um cara eu falo pra mim o Guto a gente que vê ele é um guerreiro larga a família dele larga tudo que ele tem pra ainda levantar o esporte que tá aí e infelizmente hoje, cara ele tá muito desanimado, cara eu vi ele agora se não tiver uma galera por trás dele pra ajudar pra levantar mano, aí ó, cara não sei, cara deixa até um ponto de interrogação até que você amanhã ou depois ele estiver mais calmo você dá uma entrevista com ele porque isso aí é uma coisa histórica acontecer isso, né, cara valeu Alex pelas palavras portanto é isso uma segunda-feira triste para o esporte de Juquitiba o time mais tradicional da cidade caiu para a última divisão da cidade e pode ter sido o último jogo do esporte do esporte de Juquitiba 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 do esporte de Juquitiba